E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, a mais um episódio do quadro História da Música. Antes de mais nada, inscreva-se, ativa o sininho. Sabe esse negócio todo de youtuber aí? É muito legal, né? Enche o saco, né? Vai ter que falar. O canal crescer e você não perder nada, tá bom? Bom, vamos lá. A história da música de hoje é de uma música que tá no álbum, no EP do Alto. Nós gravamos em 2024, seis canções. Gravei quatro minhas, duas do Fernando, Vinhote. E sobre essa canção que eu quero falar, o nome dela é Não Vai Ser Fácil. Ela nasceu de uma experiência de dor por ter perdido um amigo. Essa música foi inspirada na dor de perder alguém, né? Então a letra diz do começo ao fim que não vai ser fácil caminhar nas mesmas ruas sem você, procurar você na casa e não te ver, te ver em tudo sem poder te ter. Então fala desse luto, de pessoas que vivem um luto, né? Ela é um pouco mais direta, que eu acho assim, que Verdades do Tempo. Verdades fala sobre a vida e sobre aproveitar. Essa fala exatamente da falta que a pessoa está fazendo, né? Então eu diria que é uma música mais forte ainda, que tem curado muitos corações em luto. Por onde eu tenho visto, pessoas têm utilizado dela assim, sabe? Para se curar ou enfrentar essa dor de perder alguém. André era o nome do meu amigo que morreu em Belo Horizonte. É um cara muito feliz, um cara muito para cima, um cara que eu encontrava sempre em almoço, em festa, em lugares de alegria. Perdê-lo foi entender isso, que se ele era um cara tão feliz como muitas pessoas hoje, talvez, perdem alguém. Tem referências perdidas, né? Então ele era um cara de referência para mim, um cara feliz, um cara para cima, um cara festeiro. Tanto que na música tem de propósito uma frase, curte a festa aí por mim. Na letra eu digo isso. Curte a festa aí por mim, que é o quê? Lá no céu, aproveita essa festa aí, que você é um cara que gosta de festa, então aproveita essa festa que a gente já está chegando. No dia que a gente chegar, a gente continua a festa aí junto com você, mas aproveita por mim enquanto a gente não chega. Também dando referência ao céu, que é o que a gente acredita que é um lugar de paz, um lugar que potencializa tudo que a gente ama. E imagino que se o André gostava tanto de festa, com certeza o céu é uma festa. E essa canção foi feita assim, para fazer a gente pensar, ou lembrar, ou realmente deixar claro que realmente quando a gente perde alguém, vai fazer falta, mas vai passar. Então não vai ser fácil, é o nome da música. Mais uma letra, uma outra parte da letra diz, mas vai passar. Então, mesmo que não esteja sendo fácil para você que está assistindo esse vídeo, perder alguém, fica sabendo que não vai ser fácil, mas vai passar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi a primeira temporada do quadro História da Música, e se vocês quiserem mais, conhecer mais sobre outras canções, ou outros projetos, comenta aqui embaixo, para a gente gravar mais, se você quiser. Tá bom? Obrigado, gente. Prazer. Até a próxima.